Neste domingo, um sonho de beleza. Você promete que as pessoas vão gostar de mim? Elas vão, eu prometo. Mas tudo tem um preço. O meu gosto? E o Brett? Eu vi vocês dois no corredor. Acha que ela sabe? Para manter um segredo, inocentes vão pagar caro. Acho que este procedimento deixou ela mais fera do que bela. Eu sempre acreditei que a beleza interior é a que importa. Grandes conflitos em Smallville, as aventuras do Superboy. Neste domingo, meio-dia, no SBT.